Tranças que contam histórias, desfile Benez Arnagô, é a mais nova forma de valorização e da importância crucial dessa arte para a economia e para a cultura. Como sempre também, o nosso município de Lauro de Freitas não ficou de fora de uma atividade tão importante para a cultura baiana. E temos aqui a Transista, que é responsável por essa obra. Eu falo obra porque é uma obra de arte linda. Olha aqui, gente. Como foi fazer essas tranças? Explica para o povo aqui de casa. Nem eu estou entendendo como é que você fez uma arte dessa. Tudo bem. Foi uma criatividade conjunta, eu e minha mãe, porque eu sempre comecei a trançar com minha mãe. Minha mãe sempre foi modelo, sempre aceitou. Então, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje como trança, como artista, é graças a ela. Então, quando a gente sentou para falar, mãe, vou participar de um concurso. E aí, o que eu faço? No primeiro momento, seria uma outra pessoa. Mas quando falou que iria usar o jumbo, eu falei assim, não, preciso de uma outra ideia. E ela falou assim, que tal, vamos fazer um vulcão, que é o nome do penteado. Aí eu fiz, junto com ela, a gente criou essa ideia de fazer o vulcão. Não sabia como começar, não sabia como é que ia ser, mas Deus foi iluminando, graças a Deus, e a gente conseguiu. Eu fiz as nagô e tudo foi uma construção. Ela falou, Ariane, faz uma trança assim, faz uma trança aqui, coloca um buzos aqui. E aí foi criando e ficou assim, graças a Deus, deu certo. Invadimos aqui os bastidores do desfile, do trança nagô. Estamos aqui com cada belezura, com cada arte, um mais bonito do que o outro. É o resgate da nossa ancestralidade. A gente sabe que as nossas tranças, as pessoas usam a ver de forma banal, mas a trança tem um significado, tem uma história. O pessoal geralmente fala que é o que? Moda. Não é só moda, gente. É representatividade. A gente faz com amor. E esse evento é de extrema importância para a sociedade que muitos outros eventos desse tipo aconteçam, porque é para promover não só essas belezas que tem aqui, mas sim a profissional que está por trás. Então, essas profissionais que dedicam dias, horas, fazendo um penteado, elas precisam ser valorizadas. O desfile hoje é porque nós estamos buscando, junto ao Ministério do Trabalho, uma regulamentação para a profissão de transista. Trabalho na cozinha, então cabelo, não sei se iam deixar e acabaram falando que era um de boa, tranquilo. Aí eu, então para mim está tudo bem, vou usar esse cabelo até no demais. E para você, o que significa que, como homem, está aqui a representar também a identidade masculina, africana e também de negros? Eu, primeiramente, só tenho a agradecer, né? E, primeiramente, a transista, não só a minha, mas a todas. E estou me sentindo orgulhoso de estar no meio de tantas mulheres lindas. Olha a transa dele, meu Deus! Está buscando! Assim, é porque foi através das transas, né, que eu pude sair de uma depressão profunda. Porque a pior dor que tem é uma mãe perder um filho. As mães que perdem seu filho, elas sabem que se não tiver fé, não tiver fé em Deus mesmo, a gente entra em depressão. E, assim, o meu penteado hoje significa, vamos supor, uma superação. E eu trouxe o estilo África. Eu trouxe a África. Eu trouxe, eu ia fazer um jeito de um búfalo, mas eu trouxe a África. Eu me sinto africana. Eu sou brasileira, não sou baiana, sou paulista, mas sou baiana de coração. Mas, independente, eu sou africana. E esse evento foi realmente para valorizar não só a cultura, mas sim os profissionais que estão trabalhando para fortalecer e mostrar essa cultura para todo mundo. Foi um espaço de amor e carinho. Todo mundo aqui se ajudou de uma forma magnífica. Todo mundo se apoiou, ficou feliz por cada uma que voltava, apoiava e desejava xé para cada uma que estava indo. Então, para mim, foi muito importante viver esse momento, estar nesse espaço e estar participando dessa construção nesse momento. Quem não sabe, cada unhazinha dessa, da trança, tem um significado. Eram usadas antigamente por nossos antepassados que foram escravizados, para fazer um mapa, para saber por onde fugir, por onde voltar. Então, isso é muito importante, a gente resgatar essa nossa ancestralidade e mostrar ao pessoal a importância.